Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jaca! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Uiih, nossa! Caramba! Meu telefone tá tocando Quem será que tá me ligando nesse horário? Ai, ai, viu? Quem será que tá ligando nesse horário? Ai, ai, meu Deus, peraí, peraí Alô, alô, oi Quem que tá falando? O quê? Você, vampira? Ai, vampira Uiih, o que que você tá me ligando nesse horário? Que horas são? Eu já tava dormindo Você precisa da minha ajuda? Ai, tá bom, vampira Pra que que você precisa da minha ajuda? Hum... O quê? Como assim? Você vai tá de mudança? Ah, não! Você não tá de mudança, não? Você comprou uma coisa de mudança? Ai, tá bom, vampira E você precisa de ajuda pra quê? Pra organizar? No seu sótão? Ai, tá Tá bom, tá bom Amanhã eu vou aí, tá bom? Amanhã eu passo aí Porque deixa eu ver que horas são, vampira Deixa eu ver Já é 3 horas da madrugada, vampira Já tá de noite Amanhã eu passo aí, tá bom? Não? Como assim não? Já tá de noite Eu tava dormindo, vampira Ó, quer saber? Vou desligar aqui o telefone Vou voltar a dormir E amanhã a gente se fala, tá bom? Não? Eu tenho que ir agora? Ai, caramba, vampira Mas por que tem que ser agora? Agora tá tarde E tá de madrugada Tá justo na hora que as coisas estranhas acontecem Ai, tá bom, viu? Tá bom Só porque eu sou muito legal Eu vou aí Ai, mas Deixa a porta aberta E quando eu chegar aí Eu, eu entro E aí eu converso com você Tá bom Você vai tá no sótão? Tá, então eu te encontro aí, viu? Eu vou tomar um banho Escovar os meus dentes E já já eu chego aí, tá bom? Tá, tá Tchau, vampira Tchau Ai, pessoal Tinha que ser a vampira, né? Ela sempre me dá essas missões loucas Olha só Onde é que já se viu, pessoal? 3 horas da madrugada no relógio E já tá bem de noite Não tem ninguém, ninguém Nas ruas e nem na praia E a vampira quer que eu vá lá pra casa dela Porque ela disse que Simplesmente Ela precisa de ajuda Com a mudança Mas tudo bem, né? Tudo bem, pessoal Deixa eu ver se os vídeos aqui do canal Já saíram certinho Parece que tudo vai sair certinho Porque nem saiu ainda, né? Como é 3 horas da madrugada Nem saiu ainda Olha a minha placa do YouTube Que linda Tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui agora Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu acho que eu vou tomar um banho Ah, eu lembrei agora Esse chuveiro aqui nem tá funcionando Ele tá estragado Eu preciso arrumar esse chuveiro aqui logo, logo Ah, por enquanto Eu acho que eu vou tomar um banho de banheira, pessoal Isso Vou dar uma relaxada Antes de ir lá pra casa da vampira Nossa, que coisa boa Acho que eu vou ter Uh, me deitar aqui Nossa Caramba, cuidado Quase eu afoguei Quase eu afoguei Nossa, mas essa banheira é só pra relaxar mesmo Não dá pra tomar banho, não Não dá pra tomar banho, não Ai, ai, viu? Ai, ai, tá bom Deixa eu vir aqui E ligar aqui O meu chuveiro Tomar um banho Hum, que banhozinho bom Nossa, esse banho aqui é muito, muito bom Ai, ai, viu? Tomando banho Pronto, chega Chega de banho Chega de banho Deixa eu escovar agora os meus dentes Pegar aqui a minha escova E Pronto Escovei aqui Deixa eu secar aqui agora a boca Pronto Agora sim Tô limpinho Cheirosinho Agora posso ir lá pra casa da vampira Será que tem alguma coisa pra me comer antes de ir pra lá? Que eu tô morrendo de fome Hum, tem pizza Hum, mas essa pizza É aquela pizza que já tá uma semana aqui, né? Eu não me atrevo a comer essa pizza, não Inclusive eu vou jogar a tela no lixo Deixa eu jogar ela fora Porque essa pizza aqui não tá mais boa, não Ai, então não deve ter nada pra me comer aqui, não, né? Ai, ai Mas cachorrinho, eu vou lá na casa da vampira agora Então faz a guarda da casa Deixa a casa em segurança Que já já eu volto, tá bom? Fica aí que eu já já eu volto É rapidinho Ai, ai, viu? Ai, ai, essa vampira Então eu vou jogar no lixo lá mais pra frente Que esses lixos aqui tão tudo cheio, pessoal O povo anda jogando lixo nas casas aqui direto, né? Ai, ai, deixa eu jogar na lixeira ali da frente Hum, pronto Vou jogar nessa lixeira aqui da frente, ó Aqui mesmo E pronto, isso Joguei lá E agora podemos ir lá pra casa da vampira E eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal Porque como tá muito, muito tarde Hum, alguma coisa pode acontecer, né? A gente tem que ficar sempre de olho Porque geralmente de madrugada São um horário que as coisas estranhas acontecem E que os bandidos saem nas ruas pra poder fazer os assaltos E eu não quero nunca, nunca ser assaltado, né? Pessoal, ai, 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 mas tudo bem Vamos logo E vamos chegar lá na casa da vampira E eu tenho que encontrar ela ainda, né? Ver se não é muita coisa que ela vai precisar, né? Porque se for muita coisa, ai, ai, a gente vai ter que ficar o dia todo lá na casa da vampira Cuidando das coisas dela E eu não quero fazer isso não, viu? Eu quero logo terminar lá e vir pra casa Por isso que eu vou até começar a correr aqui Porque eu quero logo, logo voltar pra casa E fazer as minhas coisas E voltar a dormir Na verdade, eu quero, quero voltar a dormir Porque eu tô morrendo de frio e de fome E quando eu voltar a dormir, ai sim Vai passar a fome, vai passar o frio E também vai passar o sono Mas acabamos de chegar aqui, pessoal Chegamos na casa da vampira linda E ela falou pra mim que ia deixar aqui a porta aberta, né? Então, deixa eu ver Ah, tá aberta e... Meu Deus Olha quanta caixa Agora eu entendi São as caixas da mudança Quanta coisa Ai, ai, viu? Ai, ai, quanta coisa Eu vou ter que ir lá falar com a vampira lá em cima Vampira, já cheguei, já cheguei, vampira Oi, vampira Cheguei, finalmente cheguei Nossa, quanta coisa já tem aqui Meu Deus, que bagunça Tá, então a gente vai precisar organizar essas caixas E eu vi lá embaixo que tem muita, muita caixa A gente vai precisar organizar tudo direitinho aqui, não é mesmo? Tá, eu vou te ajudar Então, pera Eu vou começar a pegar as caixas lá embaixo Ah, eu vou colocar aqui em algum lugar Pera aí, vampira Meu Deus, viu? Meu Deus Agora eu entendi É muita caixa mesmo Tá, eu consigo pegar essa Que tá pesada já Meu Deus Vou pegar mais uma Ai, caramba, tão muito pesadas E essa também Nossa, eu vou levar só essas três, pessoal Porque estão muito pesadas Não vou dar conta de levar todas ao mesmo tempo Essas caixas são muito, muito pesadas Tá, pronto Hum, deixa eu ver Onde eu coloco, vampira? Eu acho que eu vou colocar uma aqui Hum, deixa eu ver Vou colocar outra em cima desta caixa bem daqui, ó Olha, pera Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Ah, não Eu acho melhor É, vou colocar outra aqui E outra do lado dela Pronto Ah, agora tem mais três lá Mas elas são muito, muito pesadas, vampira Caraca Essas você que subiu tudo sozinha? Ah, entendi E por que tem um machado aqui em cima dessa caixa, vampira? O que aconteceu aqui? Você sem querer Colocou o machado aqui Ele caiu na sua mão Ai, caramba, vampira Tem que ter cuidado Olha isso Tem que ter muito cuidado Tá bom, vai Deixa eu ir lá pra baixo Porque eu vou pegar o resto das caixas Pra poder te ajudar E eu vou logo embora, viu, vampira? Já aviso logo que eu vou logo embora Não vou poder ficar muito tempo Deixa eu pegar aqui O resto das últimas três caixas E pronto Vamos voltar lá pra cima agora Porque eu já quero ir embora Quero dormir E pronto Onde eu deixo essas três caixas, vampira? Uma eu posso deixar aqui Tá, eu vou deixar aqui nesse cantinho Que esse cantinho aqui é bom Hum, deixa eu ver Vou deixar agora Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pensar Vou deixar outra Acho que é aqui, ó Aqui do lado A outra aqui E pronto Já tá bom, vampira E o que tem dentro do cofre também? Como assim tem caixa dentro do cofre? Deixa eu dar uma olhada Ah, pera E abre o cofre aí pra mim, vampira O quê? O cofre não pode ser aberto agora? Como assim não pode abrir agora? Pode sim, é lógico É porque você tá aí na frente, né? Sai daí, sai daí Deixa eu ver se eu consigo abrir esse cofre Não acredito, vampira Você perdeu a chave do cofre Como assim? Ai, ai, vampira E agora? O que você vai fazer? Ah, o que? Eu tenho que dar um jeito? Como? Eu não tenho chave de cofre nenhum O quê? Você perdeu a chave da porta da casa também? Não, não acredito Pera, vampira Pera Não acredito E como eu vou embora? Como eu vou fazer pra ir embora, pessoal? Deixa eu ver, deixa eu ver A vampira trancou tudo Ela trancou todas as portas Então quer dizer que ela me prendeu Vampira, não acredito Você me sequestrou Você me prendeu Ai, ai, e agora? Como eu vou sair daqui? Como eu vou sair daqui? Ai, eu vou tentar sair pelas janelas De algum jeito Eu não posso ficar aqui, vampira Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir pra minha casa Ai, você me prendeu Você me sequestrou, vampira Isso não é justo Ai, caramba E agora? Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Ai, caraca, caraca, pessoal E agora? A vampira me sequestrou Ai, deixa eu pensar Deixa eu pensar O que eu faço? O que eu faço? Ai, peraí Eu vou bolar um plano Vampira Então, vampira Eu acho que não ficou muito bem organizado assim, não Eu acho que a gente É melhor botar as caixas lá fora E ai, a gente vai e arruma de novo O que você acha? Assim tá bom? Não, assim não tá tão bom, não Olha, deixa eu pegar aqui algumas caixas Olha, eu vou pegar essas caixas aqui E vamos colocar lá fora, tá bom? Ai, a gente organiza de novo Pode ser? Ó, vem cá Vem cá, vampira Eu vou te esperar bem aqui Vem cá Que vai ficar melhor, vampira Vai ficar bem melhor Cadê? Vem cá, vampira Desce aqui Desce aqui, vampira Ai, ela não quer descer Não, o pessoal não tá caindo no meu plano Peraí, ô vampira Olha, pode descer lá Porque aí a gente vai fazer melhor Então, desce lá Que eu vou logo, logo atrás de você Tá bom? Desce lá Isso, isso Pode descer, vampira Desce lá Que eu vou logo atrás de você Ah, cadê você, vampira Isso Agora, abre ali a porta Porque eu tenho que colocar as caixas ali fora É isso Porque não vai ter como colocar aqui dentro de casa Senão vai ficar todo desorganizado de novo Então abre a porta aí, tá? Abre a porta Isso, muito bem, vampira Agora, ó Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar, ó Uma caixa aqui assim Pera, ó Deixa eu ver Eu vou colocar uma caixa aqui Uma caixa aqui Uma caixa aqui E eu vou embora Tchau Você não vai me sequestrar, não Ai, ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Tchau, vampira Tchau 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 Tchau